Música Fala aí gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leidas Eu vou fazer aqui mais um vídeo de Band 10, Protector of Earth Então já deixa aquele like, se inscreve E bora pro vídeo, vai lá Tá na hora da ação Tomem na cara Vamos lá Primeira coisa é destruir esses negócios Eita, vireu bem Espera aí, espera carregar, vai, chama É isso aí, tem mais um Vai, shuriken de fogo Eita, novo ataque Bala de canhão, vai Espera Uff Só sei que tem a ver com um meteoro Ah, é tipo um meteoro mesmo Eita, agora é É o Como é o nome, é tigre dentro de sabre É isso aí Vão para a extensão Eita Ai, cuidado Foi mal, manez Mas não há salada no menu Beleza Acaba com eles, Pó Selvagem Vamos usar um pó atordoante Ou melhor Plantas atordoantes Ha, ha Mito Clancy Estou sentindo uma treta Explosão Eita Ah, meu Deus Combo que leva para o futuro Vai lá Ben Tennyson Aê Meninos XLR8 Eita Acabou Boa Ai Boa 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 Espero um bocadinho Que eu vou dar uma enroladinha Carta de lutador de sumo Ai Ai O que será que tem mais aqui Absolutamente nada Então a gente pode prosseguir Eita Tá pegando fogo bicho E agora desliga Tá pegando fogo bicho Vamos acabar com esse incêndio Cipa selvagem Impressão Eu tô escutando o barulho de um mosquito Tá escutando aqui No jogo mesmo Eita Usar vários aliens Eu usei o chamo Pra apagar o fogo A esposa vai pra pular E o quatro braços pra empurrar Legal Ah Eu acho que eu entendi Pra que eu tô escutando esses barulhos É por causa do clã Esse clã está chegando O clã está Está por vir É É ele mesmo aqui No episódio No episódio de defeitos colaterais Que é o episódio que o Ben ficou gripado Lembra Aí ele Aparece um monte de bicho Desse aí Parece barata Bizoura Tudo que é Bicho no mundo Eita Chefão Bem que eu disse No outro episódio Que ia ter uma luta Uma luta Que ia ser Comprometedora Haha Eu disse que eu tava sentindo Uma treta Vamos lá Ben Tennyson vs Clans O homem é inseto É o Shino O Shino de Naruto Só que Sem Sem ser tão ninja Vamos lá Chama É mas Agora eu conheço um cara Que é ninja É o Shama Com as suas Shuriken de fogo Ai Tá bom É hora de partir pra Ofensiva Vamos lá Bala de canhão Use o seu novo ataque Haha Meteoro De canhão Quatro braços Vai lá Acabou com ele Toma na cara Toma Na Cara É como você Cipó selvagem Como eu esperava Ele não é afetado Apenas mobs fracos Como o lobo Múmia Nossa Demais O poder do XR8 É como se ele Parasse no tempo Mesmo Tá ligado Não é tão rápido Eita Eita Com bem A gente não pode lutar Tão bem Entendeu Entendeu Ai piadas Eita Eita Tá levando Tá levando Tá levando Uma Surrinha Espera ai Eu não recuperei minha vida Agora vamos pro fight Armagedon Um dar um armagedon Um armagedon Eita Ele fez isso na série Ele se cobriu de insetos Ele deve ficar bem forte Assim Nessa forma Mas nem tanto Ah nem tanto Já saiu Vou virar o banho Vai Quatro braços Big Bang Attack Eita Eu tô só um pouco Vai XR8 Pra fechar Ok Vermin Eu vou te perguntar Uma última vez Onde o animal Onde Você É Muito Muito Com Não Mais Prata Eita É Fala B Nice Geat W a é Não há mais do que apenas uma criatura misturada Nessa menagerie mutante Pegue tudo, pai Você vai salvar ela Eu prometo É uma promessa, né? Uma promessa Bom, então é isso, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa aquele like Se inscreve no canal se não for inscrito Compartilhe esse vídeo com seus amigos Adicione seus favoritos E ative o sininho aí embaixo para receber as notificações Beleza? Então é isso Falou e tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto